Um dia nada ao vivo Um dia fazendo nada me pego olhando uma foto antiga sua E aquele arte foi bom, voltou a reinar E um suspiro de fim e cinzas de um não recomeço Me fizeram viajar e pensar Que não dá E se dá, quando será? Não vamos ter tanto Mas o pouco hoje já basta Não me pergunte por que eu não sei a resposta não Queria tanto fugir, queria tanto você Não quero tudo que tenho, quero tudo te ter Mas quero também me perder Não procuro explicação Sou confuso assim Tente se descobrir então E deixa eu sumir E deixa eu sumir E deixa eu sumir E deixa eu, deixa eu Muito bom Legal hein Isso aí Obrigado Muito bom Parabéns Obrigado Uma honra Parabéns Gostei mesmo E já e-mails chegando aí Muito legal Tá aqui o CD Tá quentinho né? Tá quentinho A gente lança em março agora Até avisando o pessoal Tá quente Esse aqui é um demo Não, esse já é o oficial Que vai ser lançado em março Você comigo então Ao vivo Estão pedindo música de vocês Prepara mais uma aí Estamos com o violão no colo Já agora Prepara aí Prepara que Assombraram hein Gostaram Gostaram Que bom, maravilha Você comigo ao vivo Estão pedindo demais Música Vocês armaram alguma coisa Amanhã pra tanta gente pedir música? Não, a gente só usou um meio de comunicação Pra avisar que a gente estaria aqui Mas Nada mais que isso Vocês usam também A internet? A rede social? É um grande meio de De divulgação né? Então pro Brasil inteiro Já sabendo que o programa passa Pela TVI.com.br A gente já aproveitou Pro Brasil inteiro E amanhã tá gravado Sem dúvida Pra todo mundo assistir Vamos com o que agora? Sem previsão Sem previsão Vamos lá então Vai então Ao vivo 23 e 6 Vai Música 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 Então esse carro Quero ficar vendo a chuva cair E ver assim O vento soprar Levando as nuvens pra algum lugar Pra onde eu queira ir Tento ser ao menos uma tempestade Você pra poder derrubar suas vontades E ter Seu tempo pra mim Sem previsão Sem direção Sem direção Sem direção Não sou garoto do tempo Mas eu quero prever Que você vai ser Não sou garoto do tempo Mas eu quero prever Que você vai ser Meu dia de sol Meu dia de sol Meu dia de sol Meu dia de sol Talvez tu esteja tão normal E as coisas meio clichê Mas é tudo que veio É tudo que eu quero te dizer Talvez tu esteja tão normal E as coisas meio clichê Mas é tudo que veio É tudo que eu quero te dizer Vamos encerrando Lembrando que esse programa É a sua mania na TV Portanto jamais nos traia Que outro programa por aí Eu me perdi no tempo Manda ver pra encerrar Vamos lá então De flores de plástico Flores de plástico Eu volto amanhã Não, amanhã voltou Alejandro Malco Tchau, tchau Um, dois, três Um certo tempo eu pensei Que tudo podia ser Do modo que eu quiser Mas vi que não O que tinha cor Perdeu O resto não existe mais Mas não O silêncio da casa Mostra a minha companhia O som do relógio É a minha melodia Então Flores de plástico Pra não regar Água me lembra Lágrimas E lágrimas Não há Um certo tempo eu pensei Que tudo podia ser Do modo que eu quiser Mas vi Que não